Podes partir Podes agora, parte sem ver O amor vinda Porque hora a hora Aumenta ainda Com a demora Se perdires de verdade E ficar longe de mim Podes viver da santa E ser feliz Mesmo assim Parte amor Sem piedade Parte amor Não tenhas dó Pois quem vive da saudade Nunca chega A ficar só Parte sem dó Para eu julgar Que embora só Para te ver Basta olhar Basta querer Basta dizer Torna a voltar Paz por Deus Sem um olhar Sem um adeus Sem mais demora Para eu julgar Que foste em paz Mas vais voltar Se perdires de verdade Se perdires de verdade E ficas longe de mim Podes viver da saudade E ser feliz E ser feliz Mesmo assim Parte amor Sem piedade Parte amor Não tenhas dó Pois quem vive da saudade Nunca chega A ficar só A ficar só Parte amor Sem piedade Parte amor Não tenhas dó Pois quem vive da saudade Nunca chega A ficar só